Lá no Zé Pereira tinha muita gente com cabelo verde, vermelho, curtindo, foi bom demais. E o Gaete esteve lá no sábado, né, fazendo toda a cobertura. E a gente vai conferir a primeira parte, que é no sábado, eles por lá. E depois a gente vai conferir a matéria que eu fiz no domingo, que foi ontem, o último dia. Vamos ver? Fala pessoal, olha só onde eu vim parar aqui mesmo. Bastou atravessar a ponte Teresina para Timon para vir e bater aqui, olha, do Zé Pereira de Timon. Na 22ª edição desse grande evento tão aguardado, pré-carnaval do Maranhão. Vem comigo porque eu vou te mostrar cada detalhe desse show aqui do povo. Que é um show popular, inclusive, viu? Todo mundo gosta? Passa, dá o tchauzinho aqui para a nossa equipe. É nessa vibe. A gente está na concentração, inclusive, dos trios elétricos, né, que vão entrar agora na avenida. Por exemplo, como esse, ó, que está aqui atrás do nosso cinegrafista. E está passando nesse exato momento mais uma banda para animar o povo. Um batalhão de homens se prepara para manter a segurança e a ordem de um dos pré-carnavais mais aguardados do Maranhão. Enquanto isso, a expectativa de quem já frequenta o evento há anos toma conta da avenida. Essa é das antigas, viu? Desde o tempo do pé da ponte. E é a primeira vez aqui. Zé Pereira está sendo aqui, agora esse ano. Eu quero saber, tem energia para dançar a noite toda? Tem sim. Eu quero ver. Dança comigo? Tenho 61 anos. Ó, 61 anos eu vou desafiar. Vai dançar comigo ou não vai? Vou sim. Todo mundo aqui aproveitando. E eu com a dona Francisca, dançando. Conheço cara de telespectadora. Vai aproveitar muito aqui hoje? Muito, muito mesmo. Como foi que você se preparou para o Zé Pereira de Timon? Está com a saúde de dia? Vai dançar? Muito, muito, muito. Até hoje, amanhã, bastante. Ó, o look dela todo trabalhado no brilho. Dá aquela voltinha aqui. É o maridão que está aqui do lado. É o maridão que está aqui do lado. É, é. O maridão também aproveita junto. Juntos na hora. Tá, gostou? Gostou do look do tema? Vai, beleza. E hoje vamos dançar todo mundo junto? Juntos. Amém, seu dia. Amém, seu dia. De fato, para curtir o Zé Pereira não existe essa coisa de idade. Todo mundo aqui aproveita. Eu tá com vários anos que eu não venho, mas hoje eu vim prestigiar e trouxe eles dois, meus dois filhos. Praça se diverte, então se diverte. Muito. Bora, bora. O Zé Pereira de Timon trouxe muitas novidades em 2024. Dentre elas, uma nova localização que tornou o acesso mais fácil. Praça de alimentação impulsionando o empreendedorismo local. E até uma creche, para que as mamães que trabalham nas barracas do evento possam ficar tranquilas enquanto ganham uma renda extra nessa grande festa. Teve gente que preferiu trabalhar, mas também se divertir. Olha aqui, ó. Tô com mais uma princesa aqui. Olha o look. Olha o look dela. Foi você mesmo que fez o look? Eu que confeccionei. Inclusive, tem ali também, ó. Pra vender. Colorida. A gente se divertiu, tá trabalhando. Trabalhando. Você faz mil e uma coisa juntos, né? Ó. Lá na concentração, de um por um, os trios invadem o corredor da folia. Chicabana, O Polêmico e Raiz saem a rodada, além de bandas locais, faziam parte da lista mais aguardada pelos foliões. Que alegria, né? Poder estar voltando a Timon e o Zé Pereira, que é uma festa grandiosa. E a gente poder estar participando desse evento mais uma vez. Está voltando aqui. É sensacional, né? Essa energia já em clima de carnaval. Então, a galera que tá aí embaixo pode esperar muita energia positiva, muita alegria. Que daqui a pouquinho tem Kiko e Chicabana, o melhor cinco do Brasil. Vai entregar milhões. Com certeza, né? Sem dúvida. Hoje, Timon promete demais. Então, tenho certeza que essa galera daqui curte, brinca, se diverte de montão. Então, a gente veio pra cá hoje com essa missão, né? De trazer essa energia pra essa galera. Pra não ter rivalidade. Qual a mensagem pros de Terezinha agora? O povo de Terezinha é um beijão. A gente também ama a Terezinha. Olha, Mônica, vim pra cima do trio, porque é como um passe de mágica. Olha só a multidão que tomou de conta da Avenida Piauí aqui em Timon. É um negócio inacreditável. É uma energia maravilhosa. É uma alegria que toma conta das pessoas. Agora, um detalhe. O Zé Pereira, 2024, foi um pré-carnaval feito e pensado por mulheres. Eu vejo a alegria do povo brincando. A prefeitura preparou um espaço com muita segurança, com muita tranquilidade. Com muitas novidades. O espaço de acessibilidade, novo espaço. Vídeo monitoramento, o projeto Criança Protegida também, para as mães que estão trabalhando e os pais. O Zé Giza Pereira, o seu Terezinha é esse nome? Com certeza, serão sempre muito bem-vindo aqui. Como todos os Timonês, Terezinha é esse. Esse ano, um grande novo lugar, mais amplo, mais organizado. Uma grande estrutura montada pela Prefeitura Municipal de Bom. Aqui, bancada, banheiros químicos, espaço de saúde. E está aí a nossa grande noite, abrindo o costado de ouro, chicabano, polêmico. Aí, saia rodada e as atrações do local. Timon recebe, promove com muita organização e vocês que fazem a nossa alegria. E olha, gente, falando em carnaval, eu estive na segunda noite de Zé Pereira de Timon, que foi ontem. Pode entrar, marcou presença nessa festa animada e divertida. E dessa vez, quem foi cobrir o evento fui eu mesma. Vestir a camisa do Carna 10 e você vai conferir os detalhes na matéria. Vê só. Carna 10 Gente, o Gaete chegou pra abrir com chave de ouro. O Zé Pereira de Timon ontem. Mas eu vim, meu amor, pra fechar com a chave de ouro. Esse evento que eu já curti tantas vezes atrás do trio. E como atrás do trio só não vai quem já morreu, eu voltei. Nem que seja, trabalhando. Vamos lá? Porque aqui é um carnaval completo. Muita segurança. Tô segura, tô protegida. E eu vou agora atrás do trio elétrico. Pra saber como é que tá aí o clima. Melhor, não é? É bom demais. Vamos lá. Vamos lá. E o bom do Zé Pereira é isso. Essa tranquilidade da gente circular pelas ruas, curtir um trio passando, curtir o outro. E a Diele tá aqui já na expectativa, porque hoje tem duas grandes atrações. Parangolé, Xande com harmonia, trazendo a gente até aquela oportunidade da gente reviver momentos. E você, como uma boa maranhense, belíssima, tá na expectativa. E por quem? Pelo Xande, né? Como sempre, ele é raro. Quero curtir muito, dançar bastante. As duas bandas que eu amo, né? Mas Xande, que eu sou fã dele demais. Dá uma voltinha, mostra aí o look da Folian, toda trabalhada no Paetê. Olha aí. E no ritmo de Zé Pereira de Timon. É isso aí. Já já vou pra outro cantinho especial. Já tô aí no trio do Parangolé. Ele já já vai subir aqui, gente, pra comandar essa festa e fechar com tudo. Com licença, enquanto ele sobe, eu estou aqui conversando com esse trio maravilhoso de dançarinas. Que balé maravilhoso. Conta pra gente aí. Vocês viram que já tá com mais de 5 mil visualizações do hit Perna Bamba. Tô de Perna Bamba aqui já preparada. Como é que tá assim na preparação aí pro Carnaval? Porque já estão respirando esse clima há muito tempo, né? Com certeza. Desse orçamento da música a gente já tá, né? Já tá no clima, já tá na vibe de Perna Bamba. E vem aí, a música do Carnaval. E olha, já tá aí pedindo pra galera votar na internet. Pois é, tem que votar bastante. Perna Bamba! Pera aí galera, a música do Carnaval, 2024, Perna Bamba. A gente quer todo mundo, ó, de Perna Bamba. E agora a obra foi a? Fernanda Pacheco. Fernanda Pacheco, mostra pra gente. Vamos lá, vamos ensinar pra galera. Vejo, vai ficar de Perna Bamba. E olha ele aí, gente. Já tá entrando aqui. Olha aí. Recebendo todos com muito carinho. Tony Salles, olha aqui. Uma louca Rede Record aqui. Galera da Rede Record. Ah, tô de Perna Bamba aqui. Hoje, hoje é dia de deixar todo mundo de Perna Bamba. Tô feliz demais de estar aqui no Zé Pereira. E levar essa massa aí, fazer uma festa linda. Vai ser incrível. Sucesso! E olha gente, momento maravilhoso em qualquer micareta, em qualquer carnaval fora de época. E no carnaval nem se fala. Chan de Harmonia e Tony Salles para Angolet. Estão trocando figurinhas nesse momento. Vamos ver aqui, ó, o que é que eles estão falando. Três, quatro dias. Três, quatro dias. Sras e Srs, 47 anos de Tony Salles. Nesse momento, é o momento em que um dos trios locais animam a galera no corredor da folia. E a prefeita aqui ao lado, curtiram tudo. 22ª edição de sucesso, concluída em mais um dia que deixa aquela recordação para sempre, não é? Isso mesmo, com muita tranquilidade, paz. Como você está vendo, o povo já está aí em março para curtir o Zé Pereira, o maior Zé Pereira da região Norte e Norteste. Bandas nacionais e locais fazendo a alegria dos foliões. E o Benítez Cabral é secretário de assistência social. E fala para a gente, né, dessa importância de não só ser um ambiente onde tem folia, onde tem diversão, mas os projetos também desenvolvidos dentro do próprio Zé Pereira, não é? Com certeza. A gente hoje, aqui no Zé Pereira, na parte social, a nossa prefeita que é muito preocupada com relação a isso, a gente lançou espaço, projeto, espaço, criança protegida. Todos os barraqueiros cadastrados, eles têm direito. A estadia dos seus filhos de 1 a 12 anos, uma creche, com toda a segurança, com todo o amparo, uma equipe multidisciplinar, alimentação, às vezes, ou seja, os barraqueiros hoje aqui em Timão podem trabalhar tranquilos e ter seus filhos em segurança. Gente, já são quase meia-noite e está quase no finalzinho, tá? Mas é isso. Zé Pereira de Timão, 22ª edição, foi um sucesso, tá certo? E fica aquela memória efetiva para o ano que vem e para a gente se preparar para o carnaval, que está na contagem regressiva. 1, 2, 3, pararararara. Tchau, tchau! Eu só achei o amanhã. Carna 3 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!